Salve galera, Original Sneakers na área Outlet Sport Brás Eu sou o Thales e seja muito bem-vindo ao canal Lacre Preto, 200 reais 200 reais esse tênis também Air Max Lite, 350 reais Air Max One, que tênis lindo Novidades aí na Outlet Sport Brás 400 reais Belo tênis né, Air Max One Bonito também 450 reais, Air Max 95 Lacre Branco, 250 reais 250 reais Sempre acho tênis legais aí na Sport Brás Vale a pena aí A visita Lacre Preto, 200 reais É o Janoski Max É o Janoski Max Mais um aí ó 200 reais 200 reais também Janoski Um ótimo tênis aí pra andar de skate Lacre Branco, 250 reais 250 reais 200 reais 200 reais 250 reais 250 reais 250 reais 250 250 reais Réu de bola, 300 reais 300 reais 300 reais Lacre Verde 400 reais 400 reais tá barato muito não, aquele Air Force One infantil 350 reais esse também 250 350 e esse também belos tênis aí na Outlet Sport Brás 250 reais, um belo tênis e esse também um baita tênis esse daí 400 reais agora esse daí, 250 lacre branco mais um slip-on aí o Joyride 350 reais bom preço lacre branco 250 e esse daí 450 reais 250 ao blazer 200 reais tem alguns tênis aí bem legais na Sport Brás e com um ótimo preço Air Max Gilly 250 reais agora Adidas agora Adidas começando aí com esse tênis do Flamengo 150 reais lacre preto da Adidas 150 reais Superstar 250 reais lacre branco muito legal lacre rosa lacre rosa muito legal isso daí 400 reais lacre vermelho bem legal esse tênis ultra boost 500 reais 250 reais 250 reais super nova esse também 250 reais 350 show de bola lacre verde 200 reais e o branco 250 250 500 reais esse daí lacre verde 200 lacre preto 150 esse daí tá muito legal 250 reais lacre branco ultra boost 500 reais que então lacre verde 200 o branco 250 ultra boost 500 reais esse daí tá bem legal 350 reais bem bonito esse daí também tá legal diferente lacre preto 150 reais e o verde 200 agora chegando aí no Under Armour e lembrando que essa Sport Brass é em Guarulhos 120 reais Under Armour e Salcone então é isso aí espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva no canal e assista o próximo vídeo que Deus nos abençoe e nos guarde valeu